A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amo o que está passando na aeropuerto aqui com o tema, se não pudesse passar na aeropuerto, pois agora, nos turça, para nos chamar com a caminha, 3 wi-fi, contá-lo Ivaldo. Sim, nos aeropuerto a desenvolver o último ano em Copilige, no ano de 2012, nós trabalhamos Beatrix 2000, não, desculpe, ano 2000, nós lançamos Beatrix 2000, em Relec para 10 anos, e já o que cabe a nossa primeira, que tem o futuro nos diante, nos surpresar, o design que nos traz a nosso aeropuerto P, e o que já está pensando para o próximo de cinco anos nos diante. Uau, que mendia que há um plano de caminha para o ano 20 e 30? Sim, nós acabamos o nosso masterplan, que está premendo a crescimento no ano 20 e 30, mais ou menos, tenendo em conta do crescimento das aerolíneas internacionais, mas também nos aerolíneas locais. Contando que, Papi, André, está aqui há um dia para dia, o nosso aco mais bom, também, acerca, para nós, para nós, o aeropuerto. Eu vou contar-me de pessoas na quantidade de entrada com o nosso cajão constantemente. Qual é o fluxo de cajão de cajão? Sim, nos últimos sete anos, o nosso aco crescimento constante, o nosso premio iráculo nos leva mais ou menos 2.4 milhão de passageiros, no ano passado, em 2004, o nosso aco cresceu 2.5 milhão de passageiros, e o nosso aco cresceu 2.6 milhão de passageiros. Uau, isso é seguro! O nosso aco cresceu com o nosso 1 milhão de passageiros. O ano passado, o nosso aco cresceu com o nosso 1 milhão de passageiros. Incrível! Fala. Sim. Isso ocorre. Vai passar um pouco, e eu acho que cada viajo tem um impacto que você tem aqui. Nós nos confrontamos com a situação de Venezuela. Tem um fluxo grande para a Venezuela, no vim da Uruguai, que não permite nos preparar, não planejar, mas eu acho também que eu estou felizes com a nossa Aerolínea local, que, aqui, a crescer o máximo. A massa do ônibão em Jovelo, e a marco andar da flota. que está aqui com um momento em volta, subi mais e mais matem-de de Happy Flow. Por esse estilo, me aguaca e não é esse aeropuerto, mas por um motivo de voltar aqui, sabe? Porque eu não sei muito o que é o conceito de Happy Flow. Você pode explicar mais ou menos o que é para a tua aerolínea, ou especificamente para um desenho? Sim, Happy Flow, por certo, ganha um premio internacional ao mundo. Happy Flow é o primeiro aeropuerto ao mundo, que tem um conceito aqui, que é um passageiro que trabalha durante todo o processo de saída via um sistema biométrico automatizado. Que precisa de empapiação? Sim, é isso que me envolve um passageiro de check-in, você toma um portátil de G, que é uma maneira de criar um data envelope, então, já acaba a imigração, é claro que o processo de check-in de aerolínea é um número de site, e isso passa a fazer um processo full, sem mais te sacar um boarding pass, que vão fazer um passeio para trás. Super, e para que tempo já acabamos? Por que você está aqui para a tua aerolínea? Bem, nós estamos trabalhando hoje, o projeto piloto estava com o CAILEM, então, inicialmente, a ideia da TACU, ela estava promessa para preclearance para Europa. Ok. Quando você está, nós temos preclearance para a América, o que nós acabamos, nós temos que fazer uma ideia para ter que a TACU para Europa também, e, com a TACU, nós temos que fazer uma ideia para a TACU. um aeroporto inteligente. Sim, nós estamos movendo de direcção A, eu vou fazer uma tecnologia moderna, mas nós temos que fazer uma chegada também, nós estamos colocando o que nós chamamos de e-gates, o que nós chamamos de e-gates, o que nós chamamos de e-gates, então, nós estamos falando de um aeroporto de um aeroporto, e nós temos que fazer uma coisa completa, e, com que gerada outras áreas da TACU, aqui o que é especial para a TACU, pra ser um aeroporto de um aeroporto de um aeroporto de um aeroporto, a TACU. Sim, então, se você usar o aeroporto dentro da TACU, nós temos que fazer uma rede de camisa de TACU, nós temos que fazer uma decreção de TACU com a taca yieldação de TACU e também tem que fazer um de música para a TACU, e também tem que ter uma música, O que é preciso que a gente possa destacar o aeroporto para comprar o aeroporto do Caribe? E o serviço e qualidade de serviço que nos dão, não nos passajeros, não nos passajeros, não nos passajeros. O aeroporto é o único lugar na rua que ganha duas chances para ter uma impressão. Agora o passageiro chega e agora sai. Vou poder chegar, vou poder chegar e vou ter uma oportunidade no final para ter uma bomba. Esse é um bom ponto. Seguro que algo nunca mais me não esqueça, a rua está um abraço pela portinha aqui. Eu gostaria de me agradecer e agradecer por um momento que não conhecem o regalo de duas temporadas de Páscoa. O aeroporto está junto conosco e segue tremendo trabalho, por isso vai sendo sublime. Muito obrigado pela convidação. Se você gostar desse programa, essa é a primeira edição. É a minha arca e começa a passar a ler e gostar de gente. Muito obrigado.